Deixe eu chorar por você, deixe-me envolver até querer mais Será que eu te amo assim, aquele que me mata as chagas Ao invés de eu for a lança, queria poder te amar Sem te machucar, não desviar o olhar Queria poder te abraçar, só pra descansar e em teus braços ficar Vou me encontrar, pois desejo a ti Pois desejo a ti Vou me encontrar, pois desejo a ti Pois desejo a ti Deixe eu chorar por você Deixe eu me envolver até querer mais Quem será que eu te amo assim, aquele que me mata as chagas Quem será que eu te amo assim, aquele que me mata as chagas Sem te machucar, não desviar o olhar Queria poder te abraçar, Jesus Só pra descansar e em teus braços ficar Lutar contra mim Pois desejo a ti Pois desejo a ti E sabes que eu desejo te agradar Estou disposto a tudo pra te amar Só quero mergulhar em teu amor Cada dia mais Mais O que é que eu te amo assim, aquele que me mata as chagas Encontra a mim Pois desejo a ti Pois desejo a ti Pois desejo a ti Pois desejo a ti Pois desejo a ti